E agora, agora a gente continua nosso clima de arte, de bagunça, já que elas estão aprontando tanto aqui, né? Vamos aprontar mais um pouquinho, mas agora ali no nosso cantinho da arte, é isso mesmo! Vamos pro nosso cantinho da arte agora e você que tá em casa, vem com a gente, vem! Olha só gente bonita aqui no cantinho da arte de hoje, a Agnes, que vai me ajudar até o finalzinho do programa, até o último segundo, aqui nós temos... Aline e Júlia! Aline e Júlia, linda! Aqui? Beatriz! A Beatriz! Tá com o Mechinha Rosa agora, nem te reconheci! E aqui? A Duda! A Duda também tá de Mechinha Rosa, acho que por isso que eu não reconheci as duas, eu tava achando que era a Dani Pink e a Dani Pink, mas não é não, são as duas lindas! São Dani Pink também, porque elas gostam muito de mim, gente, elas gostam tanto, mas tanto, eu não consigo mais ficar longe delas, vocês não têm ideia, eu não consigo ficar longe dessas princesas aqui, ó! E elas, elas vêm, elas me enchem assim de mimos, coisas tão fofinhas, que nem por exemplo, ó, esse chaveirinho aqui, né? Tão fofinho, tão bonitinho e tão fácil de fazer, que a gente vai ensinar você que tá em casa agora, tá? Então, ó, você vai pegar, começando aqui pela franjinha, tá? Essa franjinha aqui você vai encontrar em qualquer bazar, tá? Nessas lojinhas que vendem essas miçanguinhas, continhas, certinho, enfeitinhos aí, pra você se divertir bastante, certo? Aí você vai escolher a cor que você quiser. Escolher uma cor legal, ó, a princípio ela vem assim, tá? Ela vem amarradinha, depois você pode soltar aqui e deixar ela abertinha, igual ali a outra. Você vai passar uma linha, mais ou menos da mesma cor, ou um tom um pouquinho mais claro, certo? Vai pegar ponta com ponta dessa linha, e aí você vai passando as continhas coloridas. Eu vou deixar isso aqui bem pertinho, pra fazer mais ou menos igual, ó. Então, eu vou passar aqui, um transparente, aí eu vou passar um prateado, ó, até o finalzinho, tá vendo, meninas? E aí ele não vai escapar, porque tem a franjinha ali na ponta, tá? Então, ó, aí depois aqui eu vou, pra deixar diferente, legal, eu vou passar um ursinho, ó, uma continha super diferente essa. Não vou conseguir passar o ursinho, gente. Que triste! Ó, vou tentar passar o ursinho, não vai passar o ursinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, não vai dar um nó aqui, porque também vai sobrar muito, tá? Eu vou continuar aqui, ó, desse jeitinho, sem o ursinho, e vou deixar o ursinho lá na ponta. Vou deixar o ursinho, eu vou mudar, porque esse aqui é novo. É novo, então eu vou mudar. Ó, agora sim, eu vou fazer assim, ó, vou dar um nozinho aqui, porque ali no ursinho só passa uma linha, ó. Então, eu vou dar um nozinho. Giram só? A gente vai fazendo uns truques aqui agora. Porque às vezes acontece isso mesmo, de uma continha tá de um tamanho diferente da outra, tá? Então, ó, por exemplo, essa daqui já tá diferente de tamanho. Aí, agora eu não consigo passar só um. Quando eu queria passar dois, eu não conseguia também. Cortar a pontinha. Isso acontece, gente, isso acontece, ó. Vamos ver agora. Então você muda, você faz outro. E aí, não precisou nem de musiquinha de missão impossível, Cris. Yes! Yes! Ó, então, você faz aqui, setinho, termina do jeitinho que você quiser, tá? E aí, no final, você vai amarrar, né, um negocinho daqueles de prender em chaveiro, tá? Então, ó, vou pegar aqui, vou apertar bem, tá? E vou fazer assim, ok? Então, ó, você já terminou aqui o seu chaveirinho. É só cortar a linha que tá sobrando, tá? E a de cima também, né? Não. E aí, você pode fazer, ó, um montão de chaveirinhos, tá vendo? Apesar de ter as mesmas pecinhas, ó, eles ficaram aqui dois modelinhos diferentes. Tá ok? Então, essa é a nossa dica aqui, ó, do cantinho da arte de hoje. Chaveirinhos super legais pra você fazer, tá de presente aí. Até mesmo se você quiser, né, às vezes pra vender na escola, com os amiguinhos. Né, legal. Você gosta de se distrair aí, né? Pode dar pros amiguinhos de presente. Se quiser, você também pode vender, pode trocar. Você faz um artesanato, o amiguinho faz outro. É legal, né? É legal. Gostou, meu amor? Né? Aê, lindas! Oi, amor. Pode, gente, presente pra vocês, viu? Então, ó, quem quiser ver mais dicas aí, já sabe que é só entrar no site da redevida.com.br, ok? Redevida.com.br que tem lá passo a passo de várias áreas pra você se divertir bastante.